Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Estubado, Rodrigo Mussi tenta sair da cama e tosse bastante. Com o processo de estubação concluído, Rodrigo Mussi ficou agitado e tentou sair da cama da UTI, unidade de terapia intensiva, do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira, 18, o ex-participante do BBB22, Globo, tossiu bastante nas últimas horas e, por isso, fará um exame de raio-x nos pulmões. Hoje Rodrigo estava mais agitado, isso atrapalha bastante a questão neurológica dele, que segue na UTI. Ele teve que ser medicado por essa agitação, tentou sair da cama, quer ir embora. Ele está com bastante catarro também, tossindo bastante. Então, os médicos vão fazer uma radiografia para saber como está essa questão pulmonar, contou o Diogo Mussi, irmão de Rodrigo. Em uma sequência de vídeos publicados nos stories do Instagram. Segundo Diogo, Rodrigo ainda apresenta confusão, mental mistura realidade com confusão. De acordo com o familiar, esse comportamento é absolutamente normal, e a equipe médica espera que essas confusões diminuam ao longo dos próximos dias. Rodrigo está bem, fiz uma videoconferência com ele. Mandei beijo, ele mandou de volta, sorriu. Percebi que ele estava mais cansado por causa da medicação de hoje. Amanhã é outro dia, é um dia de mais recuperação, mais melhora, e assim que a gente espera, complementou Diogo. No domingo 17, o empresário tinha explicado que, por causa da confusão mental, Rodrigo chegou a perguntar sobre a perda do pai, que morreu nos braços do EBBB, há 11 anos. Confira o relato de Diogo Mussi. Confira o relato de Diogo Mussi.